E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel do Repros e vocês viram mais um vídeo. Bom galera, hoje eu estou aqui em mais um episódio de Solar Smash aqui pra acabar com o planeta Terra. Bom, hoje eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Não teve uma atualização nova, né galera? Mas eu dei o meu jeito, que tem coisa muito legal pra gente fazer aqui na Terra, né? Então já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal. Porque hoje, né? Nesse episódio, você sabe que até o final do vídeo eu não vou destruir a Terra. Que eu vou deixar pra frente. Ah, então tá, eu já destruí a Terra. Então até o próximo vídeo. Valeu, falou, tchau. Brincadeira, não saiu o vídeo aí não. Que tem coisa nova assim pra gente mostrar. Não uma atualização nova, mas coisa que eu ainda não mostrei. Que é o Elite Planet, mas eu não vou mostrar ele ainda. Que vocês têm que continuar deixando o like. Hoje eu vou fazer uma destruição assim. Em alguns planetas específicos. Esse vermelho aqui, esse Machine World aqui. Que ele tem a proteção. Né? Esses dois. E também esse daqui, ó. Que ele parece muito a Terra. Só que ele não é a Terra. Eu acho que ele parece um pouquinho com a Terra, né galera? Mas ele não é a Terra, tá? Bom, vamos começar aqui com o que a gente já mexeu até aqui bastante. Eita, mas eu... Tchau, 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 tchau. Depois eu mexo com outros, né? Bom, bora lá. Vamos ver o que que esse daqui... Contra, o que que esse daqui é resistente? Nossa, esse daqui... Não, esse daqui é resistente mesmo. Ó, mas eu tô conseguindo quebrar, ó. Ó, 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 ó. E... 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 Nossa, é resistente mesmo, tá bom. Vamos... Será que quebrou? Ou não? Não, não quebrou. Ok. Esse daqui. E... Será que vai quebrar? Não, né? Não. Deixa eu tentar usar essa mirinha aqui, né? Vamos ver se agora... Vamos ver. E... Não, não quebrou ainda, né? Ok, bora lá. Eu esqueço dessa mirinha que quebrou. Ainda não quebrou. Vamos ver isso daqui. Quebrou agora, né? Finalmente. Tava na hora, né? Bom... E... Ok. Deixa eu reiniciar o planeta, jogo. Ok. Bom, bora lá, né? Mas isso não quer dizer nada. Esse daqui não é tão... Forte sim, não. É que eu já tinha atacado um monte. Como aí? Ele... Até que tá indo rápido, né? Tá destruindo rápido o planeta? Deixa o planeta aqui. Será que ele destrói tão rápido assim? Não vai ser isso, não. Isso daqui até que é bem forte, né? É. É bem forte, sim. Só que ainda não é muito forte assim, não. Bom... Claro que isso daqui tá no nível padrão, né? Daí vamos jogar essas bolas aqui, né? Não, nada. Nada, não. Agora elas vão ficar batendo, né? Ai. Bora começar de novo, né? As bolas não foram suficientes de todo jeito. Não adianta nada. Isso daqui é o quê? Hum? Ah, tá. Esse daqui. Vamos ver. Será que vai ser o suficiente? E... Aqui a barreira tá... Quebrou? A população... Não chegou a tocar a população, mas... Não quebrou. Aquela armadilha é muito forte. Mas vocês viram que deixou já no laranjinha, já. Ok. Nenhuma dessas armas aqui foram páreas pra... Pra, né, conseguir. Acabar com ele. Meteoro. Um é claro que eu não ia resolver, né? Mas... Vamos ver... Vários meteoros. Vamos ver se não vai. Não, foi muita cócega, não. Vamos ver isso daqui, né? Nossa, galera. Ih! Tá, ok. Tá, não adiantou. Já deixou também no laranjinha, né? Então só... Como o próximo aqui é a lua, né? Vamos... Já deixa o seu like, primeiramente. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Comente aí embaixo também qual é o próximo jogo que você quer que eu traga. Pausa o vídeo se eu quiser mais tempo. Bom, agora... Vamos atacar o quê? A lua. Aqui. Vamos lá pra ver. Nossa, essa daí é boa. Ih! Agora eu quero ver, meu amigo. O que é que vocês vão fazer? Nossa! Tirou uma parte da lua. Mas não foi suficiente. Olha isso aqui, ó. Ainda não deu, ó. Mas não adiantou nada. O próximo aqui é o buraco negro. Eu não... Esse daqui que ele suga, né? Eu não sei se tem tanto poder assim pra destruir o escudo. Mas vamos lá. Eu acho que não. É, ele tá... Não, não fez tudo no tratamento de uma costa. Não é o escudo. Tá. Uma chuva de raios talvez seja suficiente pra destruir o escudo. São muitos raios. Deixo no vermelho, mas não destruiu. Nossa! Se eu botar um monte, o escudo não aguenta não. Ok. Bom, bora agora pras naves alienígenas. Esse daqui, ó. Um outro é que não dá. Né? Nossa! Agora a nossa próxima arma é muito promissora, né? Que é essa daqui. Bora lá então, né? Pra ver. Eu vou mexer mais com esse planeta aqui, né? Daí a gente vai fazendo cada vídeo pra um, né, galera? Mas os próximos vão ser aquele outro. Quero mexer só nesse planeta aqui, nesse vídeo. Falei que eu ia mexer com os três planetas, mas... É melhor mexer nesse aqui pra não ficar... Pra não... Que eu não quero fazer as coisas muito rápidas, igual eu fiz naquele outro vídeo, não. Né? Que eu passei só mais ou menos assim por seus mapas. Chegou a distúr o escudo? Você chegou a distúr o escudo? Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Não. Deixou mais ou menos assim no laranja, vermelho. Mais um pouquinho e consegue distúr o escudo, né? Engraçado, curiosidade. Esse planeta aqui é praticamente um planeta tecnológico, mas... Só tem 812 seres, né? Que não dá pra chamar de pessoas. Que a gente não sabe se são pessoas que tem aqui. E o pior é que esse daqui eu acho que não vai dar. Acho que esse daqui é a Broca, né? Ou é outra coisa? Ou é essa daqui, ou é essa daqui próxima, né? Cadê? Onde é que foi? Ah, aqui. Ah, tá. Esse daqui não dá não. Esse daqui é um negocinho que vai fazendo o outro na Terra. Então, essa próxima aqui é a Broca. A Broca eu sei que vai conseguir. Era melhor ter ficado do lado do Sol, né? Mas ok. Porque ela vai furando. Ela não para. Ela vai até atravessar o planeta. Então, vamos ver se ela é potente. Não, ela não consegue quebrar o escudo muito fácil. Não, não consegue não, não. Bom, bora lá. Esse próximo aqui é o escudo, né? Ele cria o escudo só. Ele não faz mais nada. É para proteger o planeta. Vai se aproximar. E escudo, né? Bom, agora bora lá. Vamos esse daqui, né? Ah, e as minhocas, mano. Olha que bizarro que elas são. Tá nervoso isso daqui. Não dá, galera? Nervoso de ver essas minhocas aqui para entrar no planeta? Tá nervoso. Aí ela zoa e bate a cabeça. Mas é uma tempestade de minhocas que eu... Ih, eu fiz o negócio errado. Eu tirei das minhocas para eu invocar muito sem querer. Mas é para invocar muito, né? Vamos embora lá. Não dá, galera. Não dá. Uou, galera. Reset planet. Não dá, o meu celular não é tão forte assim não Galera, meu celular não é muito potente não e consegue, aguenta tudo isso, hein Olha que esse jogo aqui, parece que ele é bem leve Bom, bora lá Isso aqui, ah, tá, o Poe Quero ver se ele não vai conseguir arrancar um pedaço Ok? Aparecia que é um polvo só com um anti-tentáculo, mas é vários Nossa, um eu não sei se consegue, mas vários eu tenho certeza que consegue Nossa, mano Nossa, fica as marcas, né, que fez praticamente um X Só que o escudo volta muito rápido Não fez praticamente um X, não Bom, vamos ver se é um polvo, se ele consegue, mas eu acho que não Só de vários, sabe? Mas eu acho que não Não, não consegue Ele tenta, mas não consegue Agora o próximo aqui é o que eu apelidei de Purple Guy Porque ele parece muito homem de roxo Lá do Five Nights at Freddy's, né Purple Guy Pra quem não conhece o Five Nights at Freddy's, é um jogo de terror Bom É... Vamos lá É um cara muito estranho, né Não, é melhor eu parar de tentar Invocar muito bicho Porque senão não aguenta, né O jogo é leve, porém você não pode pôr muita coisa também, né Você tem que ter limites Não é Daniel Falando comigo mesmo Bom Nossa Mas isso aqui é mais forte Porque se tivesse acontecido isso daqui com o planeta Terra Será que o interior dele é louco, né É fininho o planeta aqui, ó É, mas assim, se tivesse acontecido isso com o planeta Terra Eu acho que se eu já tivesse invocado isso tudo aqui no planeta Terra Acho que isso teria, a Terra teria, né Já ia ir embora Já não Ninguém estaria mais aqui, né Pra ficar falando Porque, né É muita coisa Vamos embora lá Tá Destruir escudo Ah, mas tem um negócio aqui no meio, assim Nossa, que engraçado É bem pra aliança de tecnologia Mas não conseguiu destruir o escudo Esse pessoal é muito forte Galera, muito impressionante Mas se você quer que eu continue aqui Esse vídeo aqui Bom Como eu ia dizendo Se vocês querem Que eu continue aqui essa série Que eu De Assim Fazendo É Testando todas as coisas Nos planetas, assim Sem ser correndo, né Testando tudo Que tem no jogo Nos planetas E se vocês querem também Que eu mostre as próximas atualizações, né Deixa o seu like aí E se inscreva no canal também Ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Comente aí embaixo A sua opinião E se você gostou do vídeo Né Sua opinião, né Se você quer também que eu traga outro jogo Nos comentários estão aí pra isso Se você chegou nessa parte aí Comente Planetas aí nos comentários Bom, valeu Falou Tchau Fui